Vamos para o nosso segundo bloco e vamos trazer já uma dupla, né? Pela informação primeira, o Nani e o Johnny resolveram aqui pegar um violão, fazer primeira e segunda voz e se apresentar no programa. É isso mesmo? Tô certo ou tô errado? Isso aí, companheiro. Tá certo? Tudo bem aí, Nani? Tudo certo? Bom dia. Tô tranquilo. Tudo certo. E foi isso que aconteceu, Johnny? Como é que foi? Conta a história. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui com um amadorismo total, né? Mas faz o povo saber que nós somos filhos das entranhas aqui do Ribeirão Carneiro, né? Aqui se encontra a minha mãe, então nós não teria como não participar. Que é a mamãe? Que é a mamãe? Mamãe é a dona de Sema, se encontra a minha mãe. Mora na Rio de Janeiro, né? Tô preocupada com o programa e tal. É isso aí, a gente vive assistindo programas na LBA, é uma fã dos programas de vocês. E só quero dizer o seguinte, nós não temos nada de profissionalismo, até fica meio... Mas a proposta do programa é mostrar aqueles que gostam de fazer música, mesmo não sendo profissional. Isso, mas então... Por isso não é o programa, a MULA é a nossa gente. É verdade, depois de tantos artistas que vão se apresentar, nós também vamos mostrar que o que é de qualidade nós temos. Agradecendo aqui o prefeito municipal, o Leandro Motos, que convidou nós através do Nante Dinan. São os caras exemplares da região. E que Deus abençoe que nós sejam bem aí, para pelo menos o povo conhecer um pouco de nós aí. Vamos lá então! Aê! O Nani e o Johnny, a música, Sementinha. Música A minha casa tá fazendo onde eu vivia Numa manhetei garoa em que cê era nublado Achei no chão do terreiro uma sementinha Terceiro algo é encantar no chão O verbo vou resistir O transporte da pesada Somente o encarga meu tempo Vai força minha parada Depois, depois Nós nascemos pra cantar o que o sertanejo gosta Pra aqueles que ainda vivem ou quem já viveu na roça Somos no tempo que o sapo se amarrava com o embira O povo fica contente e feliz por dia A gente é cem por cento caipira Retratamos o sertão de um jeito bem brasileiro Sentimos muito prazer em ser filhos nem roceiros Cantamos moda de viola e o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo vamos ser cem por cento caipira Cavalha de sol a sol Dia a dia no releito É assim que o sertanejo Tira da terra o sustento Vocês cuidem bem da terra Que por aqui nós se vira Cantamos boa semente É por vocês que a gente é cem por cento caipira Eu sou seu príncipe encantado Que vai beijar a sua boca pra te acordar No meu reino encantado Você é a princesinha que está no altar Meu tesouro escondido Sou seu mocinho, seu bandido Que te quer Vou caçar esse tesouro Vale muito mais que ouro essa mulher Vem fazer parte do meu sonho Vem fazer parte do meu sonho Você é tudo que eu sempre quis Da minha história encantada Só você faz um final feliz O nosso amor é joia rara do tesouro perdido Nosso amor é bandido daqueles da TV Sou seu pirata proibido O princípio escondido Que está aqui só para amar você O nosso amor é joia rara do tesouro perdido Nosso amor é bandido daqueles da TV Sou seu pirata proibido O princípio escondido Que está aqui só para amar você Meu tesouro escondido Sou seu mocinho, seu bandido Que te quer Vou caçar Que te quer